Eu tenho aqui um quilo e meio de frango, é coxa sobre coxa e a coxinha da asa, que eu tenho aqui. Eu já temperei, primeiro eu tirei toda a pele do frango, lavei, coloquei o suco de um limão, espremei um limão, deixei uns cinco minutinhos no limão, depois lavei de novo, aí temperei com sal, alho e um pouquinho de pimenta-do-reino. E tenho aqui três cebolas, que eu cortei assim. Aí você corta de acordo com o seu gosto, se quiser cortar mais pequenininho, mas eu cortei dessa forma aqui. Esse frango, gente, eu temperei, deixei duas horas marinando, tem que ficar no mínimo meia hora ainda. marinando. Se você quiser deixar mais tempo, se tiver tempo pra isso, pode deixar também, pode temperar muito pra fazer no dia seguinte, enfim. Quanto mais tempo do tempero, melhor. E aí eu tenho aqui na minha panela gordura de porco, que eu vou usar gordura de porco. Mas se você é acostumado a usar óleo, óleo de soja, pode fazer com óleo de soja, pode fazer com azeite, sem problema. Tá bom? Vou ligar o fogo aqui. É bom que você pegue uma panela grande, funda, pra você poder fazer esse frango. Panela com maior que essa, melhor ainda. É que essa é a maiorzinha que eu tenho. Aí nós vamos colocar aqui a cebola, que a gordura já tá... Deixa eu mostrar aqui a gordura pra vocês. Tem aqui umas quatro, cinco colheres de gordura. Coloquei um pouquinho a vantajar pra poder fritar direitinho. Essa cebola, ela fica fritando assim, ela vai juntar água, a cebola tem água, né? Vai juntar água e vai fritar até ela ficar bem dourada, no ponto de quase queimada. Tem dois tipos de cebola, são cebola rosinha, ó. Porque ela é meio que prima da cebola russa. Aí demora um pouquinho até a cebola ficar no ponto, mas é assim mesmo, de fogo alto, de médio pra alto. Pra ficar fritando aqui, eu vou mostrar o ponto pra vocês, como que é. Aí, de tempo em tempo, você vem, mexe, dá uma mexida, deixa ela fritar. Olha, gente, o ponto da cebola é esse aqui, ó. Aquele ponto que você pensa, vixi, queimei a cebola. Só que não. É esse ponto que nós queremos. Agora nós vamos colocar o frango. Vamos lá. Esse pauzinho do tempero aqui, ó. Eu coloco também. Porque o frango já vai juntar na água, da própria frango mesmo. Mais esse faldinha assim, ó. que vai ajudando a cebola. O frango já vai juntar na cebola. Então, vamos colocar o frango. Agora vamos inspirar esse frango. que tem uns 15 minutinhos que ele tá aqui. Ó, já tá pegando uma cor. Eu abaixei o fogo, deixei o fogo baixo. Porque tem pouca água, que ele vai cozinhar devagar. E aí, aqueles pedaços que tá embaixo, coloca por cima, os que tá em cima, coloca embaixo. Confesso pra vocês que essa minha panela é um pouco pequena. A panela mais ampla é a melhor pra fazer esse frango aqui. Mas vamos lá, tá certo. Gente, não se preocupe. Ele não vai ficar com gosto de queimado não, hein. O cheiro é delicioso. Agora aqui, eu vou colocar meia copinha de água. Eu tô vendo que aquele caldinho lá não foi suficiente. Meio copo de água. Nem vou colocar tudo no meio, não. Um pouquinho aqui, ó. E ele continua aqui cozinhando. Enquanto isso, meus amores, aproveita e deixa seu like, dá pra mim. É um clique lá no joinha. Se inscreve no canal, que vai me ajudar bastante. Gente, olha o frango. A cor que tá ficando. Vou mostrar mais perto aqui. Tá vendo? Não coloquei colorado, nada. E tá nessa cor linda. E já tá, ó. Bem macio. Agora é só secar essa aguinha aqui. Molinha, molinha. E o cheiro maravilhoso. Antes de secar a água, agora nesse processo que tá aqui, ó. Testa o sal. Vê como que tá. Se tá bom o sal. Se quiser mais sal, coloca um pouquinho mais. Tá bom? E o que eu não falei pra vocês é o seguinte. Não precisa ser só coxa, sobrecoxa, não. Pode ser o frango inteiro. Pode cortar o frango inteiro e fazer nessa receita aqui. Que dá super certo também. E esse frango é feito no fogo baixo, gente. Fogo alto, médio pra alto. É só na hora de dourar a cebola. Depois deixa o fogo baixo, sem pressa. Que ele vai cozinhar devagar. Tá bom? Já, já ele vai tá pronto. É questão de nem cozinhar um minutinho só. Gente, tá pronto o frango, ó. Secou toda a água. Tá só na gordurinha. Ó a cor que tá essa aqui. Que coisa linda. E aqui, se você quiser, você tira um pouco dessa gordura. Tira o excesso da gordura. Coloca um pouquinho de água e deixa... Se você quiser deixar ele com um caldinho. Sabe aquele molhinho gostoso? É que ele tá frito. Né? Secou toda a água. Mas se você quiser, você pode... Tirar um pouco da gordura. Colocar... Um copo de água, mais ou menos. Pra ele ficar com aquele molhinho. Pra ele ficar com o caldinho gostoso. Aí você pode comer com uma polenta, molde. Um arrozinho branco com feijão. Nossa! Muito bom. Vou desligar o fogo. E colocar no prato pra vocês verem. Olha só. Tá até desmanchando. Que delícia. Meus amores, faça essa receita. Pra um almoço de domingo. Ou durante a semana. O dia que você quiser fazer. Pra sua família aí. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Obrigada por assistir esse vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha. Se inscreve no canal. Beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.